Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje orgulhosamente lhes apresento Dyson Sphere Program. Marcelo, o que é Dyson Sphere Program? Dyson Sphere Program é um jogo que vem causando um borburinho aí nesse nosso meio aí, nesse nosso nicho de jogos de gerenciamento e construção de base, ele é uma mistura aí de factório, eu acredito, no meu ponto de vista, é uma mistura de factório com No May Skies, inominável No May Skies, eu não gosto desse jogo, eu odeio esse jogo No May Skies, mas enfim, é uma opinião minha. Tá Marcelo, mas o que é Dyson Sphere Program? A esfera de Dyson, ela é um conceito já bem amplamente conhecido no meio aí da ficção científica, se eu não me engano tem episódios de Star Trek que falam sobre, tem livros que falam sobre de ficção científica, se eu não me engano o próprio Asimov comenta a respeito da esfera de Dyson, não. Não, não, a esfera de Dyson é de 1960, não, é da década, não, tem nada a ver com Asimov, enfim, ou tem e eu tô confundindo, mas tudo bem, tô divagando aqui. O que que é a esfera de Dyson? A esfera de Dyson, o jogo já te entrega aqui ó, pum, tá na sua cara, é isso aí ó, isso é a esfera de Dyson, tá? Tá, mas pra que que ela serve? Ela é um construto pra drenar toda a energia gerada através, e cara, meu jogo foi sozinho pra essa tela aqui, não sei o que aconteceu, mas enfim, ali no meio eu ia mostrar pra vocês que tava lá a estrela, lá no meio lá, isso é um sistema solar, aquilo ali que tava mostrando, então todo esse construto aqui em volta, aqui se movimentando aqui, é a esfera de Dyson, então o nosso objetivo é construir isso nesse jogo, esse é o nosso objetivo, e o jogo esbarra ainda em mais um conceito de ficção científica, não é bem ficção científica, mas é uma escala criada por um, acho que ele é um astrofísico russo, mas com esse nome só pode ser, acho que é a escala de Kardashev, tá no próprio jogo escreve ali, a escala de Kardashev, mas eu não lembro, acho que é Nikolai, só pode ser russo, só pode ser russo. O que é essa escala? Ela é uma escala que vai de 1 a 5, mas que no jogo só cita 3, tá? Então o nível 1 é quando a civilização consegue drenar todos os recursos que o planeta onde ela vive pode oferecer, tá? O nível 2 é exatamente o nível da esfera de Dyson, que é quando a civilização consegue drenar toda a energia, ou a maior parte da energia gerada pela estrela do sistema solar, onde a civilização vive, e o nível 3, que é o mesmo conceito, mas consegue drenar toda a energia gerada pela galáxia, tá? O nível 4 é pelo universo, tá? E o nível 5, eu nem lembro o que é nível 5, mas... O nível 4 é o universo inteiro, tá? A civilização consegue ultrapassar a velocidade de expansão do universo e consegue saber o que tem além. Basicamente é isso. E apresentação, hein? Que beleza. Tá, Marcelo, mas você explicou os dois conceitos da ficção científica e da escala de Kardashev, mas e a lore do jogo? A lore do jogo é basicamente o seguinte, a humanidade chegou num nível tão alto de consciência, de tecnologia, que ela criou um universo, um universo virtual, tá? Criou um universo virtual e começou a transportar a consciência pra dentro desse universo. Esse universo ficou tão grande que ultrapassou o tamanho do nosso universo, e a nossa empresa, chamada Cosmos, ela é responsável por fornecer essa energia pro computador central, que tá gerenciando todas essas consciências que estão sendo enviadas pro... é o Center Brain o nome, no jogo é Center Brain, mas é tipo o computador central que tá armazenando todas essas consciências. Ou precisa de uma quantidade muito alta de energia, então a melhor opção é a esfera de Dyson. Então, a nossa empresa foi contratada pra gerar essa energia, pra fornecer essa energia, tá? Então, praticamente, a gente tá vindo cumprir um contrato... a gente tá vindo cumprir um contrato. Essa é a lore do jogo, tá? A gente vai fornecer energia pras consciências humanas serem mantidas nesse universo de realidade virtual que foi criado pela própria humanidade. Beleza? Então, sem mais falatório, vamos lá. Já apresentei o jogo, já sabem a lore, já sabem o que é uma esfera de Dyson, já sabem o que é a escala de Kardashev. Mano, aqui é só conteúdo. Vamos lá. Novo jogo. Escolher destino. Então, aqui no início, você pode escolher a quantidade de estrelas que vai ter no seu mapa. Eu vou deixar 64 mesmo. Acho que não vai fazer diferença, lembrando que o jogo está em Early Access. O jogo encontra-se em Early Access, então, a qualquer momento, pode ir pro saco, tá? O save que a gente tá usando pode ir pro saco, mas até lá, a gente vai jogando, né? Então, você pode dar uma randomizada aqui, né? Aleatorizar aqui o sistema que você vai começar. Você não pode trocar, pelo menos, por enquanto, ainda não é possível começar em outro local. Tá? Vamos nessa aqui mesmo, aleatório. E, sem mais falatórios, vamos pra apresentação do jogo. E é bem bacana, inclusive. Vamos lá. Bem-vindo ao universo. Você vai achar ele diferente da sua terra natal, mas você deve se adaptar às leis da física em pouco tempo. Eu serei o seu conselheiro e irei ajudar você nessa missão. Esse cara é chato, ele entra toda hora pra ficar falando besteira. Que beleza, ó. Pelo gráfico, hein? Bonito, tá bonito. Ah, dá pra controlar a nave? Não, nesse momento aqui não dá pra controlar a nave, ainda. Tudo aqui é seu. Tudo aqui é seu. Como um do Cosmo, que é a empresa que eu comentei, você é o pioneiro do programa da esfera Dyson. Você vai explorar esse cluster passo a passo, usando recursos para construir a esfera de Dyson e gerar energia pro Center Brain, lembra? Que eu comentei lá, para manter a terra natal. Começando do nada, você foi designado para um planeta para iniciar a sua missão, que tem os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Agora, por favor, dirija até esse planeta. Nesse momento aqui você pode controlar a nave. Desculpa aí pela tradução, tá? Eu tô traduzindo aqui em tempo real, então pode ser que tenha ficado um pouco fora aí. Você até pode ir em direção a outros locais, mas você não vai conseguir fazer nada, tá? Você vai pingar no planeta e vai ser jogado de volta, vai ser jogado pro lado. Quer ver? Vou deixar chegar aqui, ó. Vai fazer point. Olha lá. Então vamos em direção ao planeta designado, que é esse aqui. Esses controles provavelmente... Eu não joguei muito, tá? Não joguei muito. É até bom que eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui antes que a gente pouse no planeta, tá? É um vídeo para apresentar o jogo, tá? É uma série para apresentar o jogo para quem não conhece... Caramba, eu tô passando direto do planeta. Para apresentar o jogo para quem não conhece e para quem quer ver aí um pouquinho do jogo, tudo mais. Mas, tá? Eu não sei jogar. Eu comecei há pouco tempo, tá? Então não é um jogo para ensinar, tá? É para apresentar. Então se você já viu em algum outro canal um youtuber que já tá bem avançado e o cara já faz tudo e você vai querer chegar aí nos comentários... Ah, Marcelo, mas você podia ter feito isso? Podia ter feito aquilo? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Achou o jogo bacana? Quer fazer um comentário construtivo e tudo mais? Beleza. Vamos aí. Comenta aí, eu respondo e a gente conversa numa boa. Só o disclaimer é para apresentar, não é para ensinar. Mais para frente a gente pode ficar melhor no jogo, pode fazer uma série bacana para ensinar, fazer uns layouts e tal, tudo mais. Sim! Sim, é sempre possível. Vamos lá. Vocês viram que eu desconstruí aqui a minha nave inicial que eu pousei aqui, né? Esse cara não cala a boca. O que eu faço para esse cara calar a boca? Vou ver aqui. Sound effect? Não. Acho que é ambiente. Não, não é ambiente. O cara não cala a boca. Eu não apliquei. Você vai receber vários itens depois que você se inscreveu. Mano, não dá para fazer esse cara ficar quieto. Áudio. Ok, deixa aqui onde estava de novo. Era mais ou menos ali. Volume da música, volume ambiente. É, não tem. Tem que ouvir esse cara falar mesmo. Eu acho que tem sim. Pera aí. É... Acho que miscelânea aqui. Mostrar todas as dicas. Não, mostrar. Somente as dicas importantes. A boca! Aí, obrigado. Acho que era só clicar ali que ele ficava quieto. Bom, enfim. Vocês viram eu desconstruindo aqui a nave. Esse aqui é o Ícaro. Tá? É o nosso robô. É o robô que a gente... Não, não... Aí, cala assim. É o nosso... É a nossa nave de construção aí, né? É ele que vai fazer tudo o que a gente precisa. É o Ícaro. Eu não sei mais pra frente. Eu não fui muito longe. Mas é o nosso Ícaro. É o Bumblebee. Praticamente um Bumblebee aí. Com esse troço no peito aqui. Fica parecendo até o... 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 O que é o nome daquele lá do... Pacific Rim? Esqueci o nome. Mas, beleza. É... Como todo jogo desse estilo, né? A gente tem que começar destruindo o planeta. Como é que a gente destrói o planeta? Pegando recursos. Então, os primeiros recursos que a gente precisa aqui são... É... Eu já peguei algumas coisas da nave aqui. Uma delas é essa... Esse tanque de hidrogênio. Tá? Que ele é combustível. Inclusive, você aperta a tecla C aqui. É... Tem aqui a parte de combustível. Você pode jogar ele pra lá. Segurando o Shift. Aí, que beleza. Joguei ele pra lá. Aí, ele vai carregar aqui os 100 megajoules que o robô consegue... Consegue armazenar. Consegue armazenar 100 megajoules de energia. Essa energia pode ser reposta com esse tanque de hidrogênio que eu coloquei ali. Pode ser reposta com... Matéria orgânica. Tá? Então, eu posso ir ali e quebrar a árvore. Eu posso repor aqui tanto com plantas... Como com troncos de árvore. Cada um tem o seu timing aí de durabilidade pra repor a energia do robô. Tá? E carvão também. Tem car... Aqui é carvão, né? É. Aqui é carvão. E carvão também pode ser utilizado. Eu acho que eu saí num bom spot aqui inicial. Porque eu saí perto de... Deixa eu ver. De ferro e... E cobre e carvão. Eu saí num spot até bacana. O único problema é que... Tem um... Uma faixa de mar aqui entre a gente. Mas depois a gente pode tirar essa faixa de mar aqui, tá? Dá pra planar o terreno. Tá? Dá pra planar o terreno. Então, fica tranquilo. Então... Ó, tem mais ferro lá. Então, eu acho melhor usar aquele ferro que tem uma área melhor pra... Pra trabalhar aqui no meio. Então, vamos lá. Tudo dito. Tudo feito. Tudo ok. Então, a gente precisa de ferro e aço. Eu consegui pegar aqui algumas coisas quando eu desconstruir. Mas a primeira pesquisa, eu acho que é interessante da gente ir atrás. É... Aqui é a área de pesquisa, né? Então, aqui você tem acesso a tudo que você pode pesquisar no jogo. Que por estar em Early Access, já é bastante coisa. Tá? Já é bastante coisa. O final ali, ó. Aí, ó. O final ali é a esfera de Dyson. Tá marcado ali, ó. Esfera de Dyson. Tá? E aqui tem duas áreas de pesquisa. Então, essa aqui é a pesquisa das construções, né? E esse aqui são os upgrades da missão. Então, aqui você pode dar upgrade no Ícaro. E aqui você pode dar upgrade na exploração universal. Tá? Então, tem aqui os upgrades pra ser feita. Depois, com o tempo, a gente vai vendo isso daí. Mas acredito que é obrigatório a gente fazer a pesquisa de eletromagnetismo. Iniciar a pesquisa. Ele vai avisar ali que tá faltando alguns itens pra fazer essa pesquisa. Eu vou sair aqui e vou apertar a tecla F pra abrir aqui a parte de construção. E o item que falta é a mola magnética, que é essa daqui, ó. Então, ele tá pedindo 10. Eu vou mandar fabricar 10 delas aqui, ó. Aqui a gente vê aqui o painel de detalhes. Então, mostra layers, né? Mostra layers do jogo. Aqui é o nosso inventário, que pode usar a tecla E. Aqui é o replicador, que é a tecla F, que eu apertei aqui agora pra vocês verem. Aqui é o Mecha Panel, né? Que é o C, que eu mostrei pra vocês também. E aqui são as estatísticas, o painel de estatística, tá? Energia e tal. Tá tudo separadinho. Fiz a primeira pesquisa, liberei a turbina de vento, liberei a torre de Tesla. Aí o Day Arbillions mandou abraço, né? Que o Day Arbillions também tem a torre de Tesla. E liberei a máquina de mineração, que é o ponto inicial, né? O pontapé inicial aí pra gente. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a brincadeira. Aqui embaixo, abre aqui pra gente o painel aqui de construção, depois que faz a primeira... Pouca, mano. Você não fica quieto. Foi que libera o painel aqui embaixo. Você aparece aqui a opção de energia, né? Que é a torre de Tesla e a turbina de vento. E aqui, a parte de retirar materiais, né? Aparece ali a máquina de mineração. Tá? Então, vamos colocar a máquina de mineração aqui pra começar a minerar. Vocês percebam que quando eu coloquei pra minerar aqui, tem uma entradinha branca ali atrás dela ali, tá? Essa entradinha branca, ela é importante que ela... Entradinha não, essa... Eu chamo de porta, tá? Mas ela é... Porque ela pode ser acoplada tanto uma entrada como uma saída. Mas no caso específico disso aqui, é uma entrada. Tá? Então, se eu for girando aqui em volta aqui, ó. A mineradora. Ele vai mostrando pra mim tudo que... Tudo que eu vou conseguir puxar aonde eu colocar, ó. Então, se eu colocar aqui, ó. Não dá pra colocar porque não tem fundação. Se eu colocar do lado de cá, ele mostra pra mim que aqui eu consigo puxar 188k de cobre, tá? Então, vamos colocar aqui. Olha lá. Sai um robôzinho de mim. E o robôzinho que constrói. Tá? Esses robôzinhos, esses drones aí são os responsáveis pela construção. Tá? A noite fica bem escuro, tá? Eles fizeram uma atualização agora. Então, tá... Tem um pouco de iluminação em volta do Mecha. Mas não tinha, tá? Era bem escuro. Era tudo escuro. Era a mesma escuridão daqui em volta. Vamos lá. Então, agora eu preciso de energia. Então, eu venho aqui no painel de energia. Disponibilizo a turbina de vento aqui pra gerar energia. Vamos aqui. Tá? Foi construída ali. E pego a torre de Tesla e forneço energia pra cá utilizar a torre de Tesla. Tá vendo que tem um limite ali, ó. Tá vendo o limite de alcance? Esse é o limite da torre de Tesla pra alcançar a transferência de energia. Tá? A transferência wireless, né? Que é energia wireless. É essa fonte de energia que a esfera de Dyson utiliza, tá? A energia wireless. Então, ela capta a energia e transfere. A boca, mano. Aí, boa. Beleza. A partir do momento que ligou ali a turbina e ligou aqui, tá? A turbina, ela mostra ali pra gente ali o quanto que ela fornece de energia. Se eu colocar em cima dela aqui também mostra que cada uma fornece 300 kW, tá? Tem algumas outras informações ali, mas são meio irrelevantes no momento. Tá? E aqui a... E o limite de distância, né? Que é 16 metros, né? E ela pode conectar. E a torre de Tesla, o limite de distância que ela conecta é 22 metros e ela fornece energia pra 10 metros de distância em volta dela. Eu achei pouco. Achei que podia ser um pouco mais, mas beleza. Vamos lá. Então, a partir do momento que eu liguei lá, já começou a puxar. Então, eu já tenho minério de cobre aqui, ó. Aí, ó. Já posso começar a puxar esse minério de cobre aqui. Tá? Beleza. Eu preciso agora de começar a ir atrás de ferro. Por quê? Porque a próxima pesquisa, eu acho que é a mais importante, é essa aqui. Eu não sei se tem alguma outra pesquisa mais importante, mas eu acredito que a pesquisa de logística é mais importante depois que você faz a primeira ali. Então, nós vamos ativar ela pra iniciar ali o processo. Vou descer aqui e já vou colocar as outras pesquisas na sequência. Então, aqui na logística que eu vou liberar a esteira, o que eu chamo de puxador aqui, mas é o sorter. Ele é realmente um puxador. E o storage, que é onde armazena os itens. Nessa segunda aqui, eu vou liberar o smelter, que é a searia no factory, no site factory, a searia e vidro. E vou colocar na fila, já de pesquisa ali. Eletromagnetismo. Com isso aqui, eu vou liberar a pesquisa azul e o local onde fabrica o laboratório da Matrix. Então, vamos colocar na sequência aqui também. O próximo é o Assembler, que é onde a gente começa a montar as peças um pouco mais complicadas. Vou colocar também na sequência. E vamos descer mais um pouco. Aqui eu ainda não vou colocar, porque a partir daqui já precisa de pesquisa azul. Tá vendo? Até aqui não precisa. Mas a partir daqui a gente já precisa da pesquisa azul pra liberar. Tá? Provavelmente nesse episódio aqui a gente não vai chegar lá. Beleza? Então, vamos mudar aqui pra essa tela aqui. Tela de upgrade, quer dizer, desculpa. Pra gente fazer essa daqui a gente precisa de 10 pesquisa azul, então não tem o que fazer. E aqui a gente libera mais algumas outras coisas, mas eu não vou comentar nesse episódio, porque é muita coisa. Muita coisa e eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Eu quero pelo menos fazer um sistema básico aí de levar o material de um lado pro outro. Tá? Infelizmente o mecha ele é bem lento. Tá? Ele é bem lentão. Então eu não tenho o que fazer. Deixa eu pegar um pouco mais de cobre aqui. Tá? Eu posso já fazer a pesquisa pra pegar, pra construir isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho o material necessário. Acho que nem tenho. Eu preciso de ferro. Ó, constru... Não, construções não. Desculpa. Eu preciso é de 10 placas de circuito e 10 disso aqui, ó. Eu não posso fazer... Ah, eu posso fazer 5. Posso fazer 10 desse. Produzir. Eu posso fazer... Não, eu não posso. Tá vendo? Faltou ferro. Faltou placas de ferro. Beleza. Eu acho que nem é legal eu fazer isso aqui agora. Por quê? Porque talvez seja melhor... Era melhor eu ter feito outra... Outra dessa aqui, ó. Mas eu não ia ter material. Olha lá. Não ia ter material, não. Então eu preciso pegar agora um pouco de ferro. Tá? Então clica com o botão direito. Pega o ferro aí. Se você quiser pegar vários materiais, você segura o shift e vai clicando com o botão direito. Ele vai traçando rotas de um até o outro até pegar o que é necessário. Eu vou pegar um pouco de ferro aqui. Infelizmente o início do jogo é bem lento, tá? Não tem muito o que fazer. Tá? Mas aqui conforme ele vai pegando o ferro a gente já pode ir construindo as coisas, ó. Então o que eu falei? Eu preciso de uma dessa aqui, né? Pra pegar automático. Tá? Eu preciso de mais torres de Tesla. Tá? Você pode ir colocando tudo na sequência. Então eu preciso de mais torres e preciso de mais uma... É... Mais uma turbina de vento aqui. Por enquanto eu vou deixar separado, porque é tão longe. Tá? Mas depois eu posso juntar um no outro. Vamos fabricar aqui uma turbina de vento e fabricar mais uma torre de Tesla pra gente separar esse material aqui. Tá lá. Eu tô pegando ferro e já tô fabricando, ó. Vamos construir aqui agora a bichinha aqui. A extratora. Virar ela pra cá. Não adianta você querer pegar o máximo de eficiência possível. Se você quiser girar ela sem utilizar esse snap aqui, você pode segurar o shift, tá? Ela gira assim, ó. Tá? Mas aí depois fica ruim pra você tirar o material de dentro, porque sai do grid. Tá? Então eu vou usar dessa forma aqui. Acho que eu vou até puxar pro outro lado. Porque eu vou levar pra lá, né? O ferro. Então eu vou colocar isso aqui. Aqui. 111. Tá bom. Não adianta querer puxar muito, porque como eu falei pra vocês, a nossa esteira inicial, ela até tem um bom, uma boa área de, uma boa área não, uma boa velocidade, né? Pra puxar as coisas lá. Começou a puxar já ali, ó. Ela vai carregando ali o minério, ó. Já vai entrando aqui. Esquemão básico, né? Satisfactor aí. É... Factório. É um esquemão básico, né? Bom, vamos lá. Agora eu já tô extraindo o ferro e extraindo o cobre. A partir desse momento agora, eu já posso iniciar a minha próxima pesquisa. Aqui são 10 placas de circuito e 10 engrenagens. As 10 placas de circuito eu preciso fazer agora, porque as 10 engrenagens eu já fiz. Então eu clico nela aqui. Tem que ser tudo manual no início, tá? Não tem jeito. E vou produzir 10 aqui, ó. Ele vai produzindo ali uma por uma. As placas, depois ele vai produzir a placa. Eu fiz 10, mas na verdade... Nossa, nada a ver o que eu fiz. Deixa eu cancelar. São 5. São 5 porque ela produz de 2 em 2. Aí, ó. A engrenagem eu acho que também era de 2 em 2. Não, a engrenagem era 1 de cada vez mesmo. Aí, tá vendo? Agora são 10 placas. É mais rápido do que colocar tudo de uma vez. Tá vendo? Ele já tá consumindo, ó. Já vai fazendo a pesquisa ali. Vamos pegar mais. Aqui. Pegar. E lá pegar um pouco de ferro. Ou já fazer aqui? Não, acho que eu peguei cobre o suficiente pra já começar a armazenar aqui já a coisa toda. Vamos pegar mais aqui. Você vê que a velocidade retirada, ela é de 30 por minuto por cada um desses daqui, ó. Tá vendo? Então, cada um desses aqui tá me gerando 30 por minuto. Então, 3, 6, 9. Esses aqui não tá pegando inteiro, tá pegando só uma pontinha. Então, seria 12, né? Seria 120 por minuto. Liberou ali a minha esteira. Liberou o sorter, que é o puxador. E liberou o armazenador. Tá, então o que eu preciso? Eu preciso fabricar isso. Então, eu tenho que... Cala a boca. Eu tenho que ir aqui de novo. Construções. E aí, eu liberei aqui, ó. Esteira. Então, a esteira fabrica de 3 em 3. Eu vou fazer... 15, vai. Fazer 15 esteiras aqui. Tá? Não façam muito no início aqui, porque o processo de fabricação manual é meio lento. É meio lento. É meio complicadinho. Tá, então eu vou fazer aqui 2 desse aqui. Não, aqui eu vou fazer... Fazer uns 5 logo, vai, desse aqui. E vou fazer 2 armazenador. Pra começar a armazenar cobre e ferro. Ah, Marcelo, mas não armazena material bruto. Não sei o que lá. Factório. Não sei o que lá. Mano, isso aqui é... Mano, a velocidade de retirada de material é muito alta. É muito alta. Então, vale a pena você tirar pra armazenar. Você aumenta a sua velocidade de retirada de material. Tá? E aí você começa a armazenar isso dentro dos storages, né? Do... Deixa eu ver se eu construí aqui alguma coisa. Ah, vai começar a construir os storages agora. Inclusive, vai pedra neles. Vou até pegar mais um pouquinho. Pra fazer eles, vai pedra. Aí, boa. Tá? Então, como é que começa a parte de automação do jogo? Enfim, né? Enfim. 20 e poucos minutos de vídeo aí. Como começa a parte da automação do jogo? Exatamente nesse ponto. Que você já tem a sua extratora. Tá? Você vai ver aqui na parte de logística. Olha lá. Esteira tá aqui. Aqui tá o shorter. Tá? Que é o puxador. Por que é puxador? Vou mostrar pra vocês. É que aqui, no caso... Como... Essa aqui é a única estrutura que isso aqui dá pra fazer. E eu acho que é errado. Eu acho que deveria dar pra fazer isso em todas. Ok. Vocês vão entender por quê. Ó, tá vendo? Eu construí a esteira até o lado de fora. Olha lá. Vai começar a puxar automático. Porque ela tem uma portinha só de saída. Só que quando eu colocar o armazenador aqui do lado... Aqui... Eu não posso simplesmente pegar a esteira... E puxar ela pra cá. Mano, esse cara não fica quieto. Quieto, 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 quieto. Quieto. Aí. Você não pode simplesmente pegar a esteira... Meu Deus do céu, esse cara não cala a boca. Porra. E eu coloquei pra dar dicas importantes, hein. Beleza, vamos lá. É... Você não pode simplesmente pegar a esteira e puxar pra dentro. Não é assim que funciona. Não tem as entradas já prontas. Então você tem que pegar o puxador... E aí você tem que plugar ele na esteira e você tem que plugar ele na porta. Olha lá. E o puxador, ele tem um limite de velocidade. Tá? Então cada puxador consegue puxar 1.5 por segundo. Tá? Cada puxador. Esse aqui, MK1, tem ali a velocidade dele ali, ó. Ele consegue puxar 1.5 de material por segundo. E se eu desconstruir até essa ponta. Aí, beleza. Aí, ó. Deixa eu tirar a área de verificação da energia. Pra senão fica atrapalhando a visualização. Ó, tá vendo? E aí ele funciona dessa forma. Ele já tá levando o material lá pra dentro. Mas vocês estão percebendo que a velocidade de retirada de material tá permitindo que a esteira dê uma paradinha? Tá vendo? Mesmo assim, ó. Vamos ver se é porque tem... Não, não vai. É porque é 1.5 ele tá puxando. Então somando os três aqui, eu tô puxando 4.5 por segundo. Isso dá 45 por segundo. Isso dá. 45 por minuto. Desculpa. Dá 45 por minuto. Tá? Então, estamos numa velocidade boa aí de retirada. Só que tem alguma coisa errada aqui. Porque você tá mostrando 96 por minuto. Mas eu não tô puxando 96 por minuto aqui não, mano. Ah, tá. Minha energia. Tá faltando energia, tá. É por isso que tá diminuída ali a velocidade. Quer ver? Deixa eu fazer mais uma turbina. Esqueci de comentar a respeito da energia. Colocar mais geração de energia aqui pra que a geração fique no máximo. Tá? Então eu vou colocar aqui mais uma turbina. Pode ser mais pra lá um pouco? Alô? Turbina? Aqui. Aqui. Tô colocando nas beiradas porque não atrapalha a construção, tá? Olha, ele vai construir. Olha lá. Quando ele construiu a outra turbina, foi pra 100%. O que é que tá travando isso aqui? 150 por minuto agora. Estranho? Então, era pra tá puxando com os três, mas eu não sei de fato o que aconteceu aqui. Se alguém souber, fala aí nos comentários. Porque se eu tô puxando 150 por minuto, era pra tá saindo muito mais rápido aqui. Eu achei que tinha sido a energia, mas não é a energia. Eu não sei se é por causa da posição que eu coloquei ela aqui, mas tá meio lento. Eu tô achando um pouco lento, tá? Agora vamos fazer o mesmo procedimento lá na minha extração de... Deixa eu pegar até um pouco aqui já de ferro, ó. Que é bom que eu já vou fazendo o material aqui na mão. Então já vamos fazer mais... Esteira... Não, é o F. Já vamos fazendo mais esteiras porque gasta muita. Produzir aqui de 5 em 5. 15, né? Beleza. Enquanto ele vai construindo ali. A gente já vai pegando mais cobre aqui e preparando aqui. E fazendo o mesmo esquema pra começar a armazenar esse cobre aí. Pra não ficar parado muito. Deixa eu ver se vai acontecer a mesma coisa com esse aqui. Agora eu fiquei curioso. Pegar essa pedra daqui. Construir o mesmo esquema. Constrói aqui. Limba. Constrói o armazenador. Essa guardar. E vamos construir o puxador aqui. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. O puxador aqui. Um aqui. E um aqui. Vou ver esse excesso aqui. Faltou energia. Tá vendo? Tá mostrando aí que esses dois puxadores não estão sendo carregados. Então vamos fazer mais uma torre de Tesla. Vou cancelar isso aqui. E faz... Mais umas duas torres de Tesla aí. Tá? Se eu fizesse tudo de uma vez, ele ia produzir tudo de uma vez os materiais necessários pra fazer a torre de Tesla. E aí poderia demorar um pouco demais. Vou puxar um pouco mais pra cá essa torre. E ela vai dar energia pra tudo aqui. Aí, boa. Vamos ver como é que ficou aqui. Isso aqui. Esse aqui tá produzindo 170. Ó. Tá vendo que ele tá... Ele tá no limite? Em termos de energia... Ele tá a mesma coisa que o outro. Ele ficou com a satisfação baixa. 600 kW. De duas turbinas. Não. Em uso ele consome 600 kW, né? Em uso. Tá escrito ali, pô. Em uso ele consome 600 kW. Vou até ver aqui. Não. 420 kW. 600 kW é o tanto que eu tô gerando na rede. Vou botar mais uma turbina de vento aqui. Pra gerar a energia necessária. A turbina de vento é bem fraca. Vou colocar aqui. A turbina de vento é bem fraca. Tá 600 kW. Não é nada. É 300 kW. Não é nada. Vamos ver como é que ficou agora. Ó. 270. Tá puxando. É muito rápido. 270 por minuto é muito rápido. Pode ver que não tá dando conta, ó. De puxar o material. Tá vendo? Toda hora. Na verdade agora tá, né? É. Agora ficou certo, ó. Estranho. Será que teve um update e mudou alguma coisa? Porque eu tava jogando ontem. E ontem na hora que eu tava jogando. 3 dessa aqui não era o suficiente. Né? Porque pra puxar 6 por segundo. Tem a velocidade da esteira. Tá? A velocidade da esteira é 6 por segundo. Tá? A velocidade que a esteira puxa. É 6 por segundo. E ela tá produzindo 270 por minuto. É. Não sei. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui não. Tô meio perdido ainda no jogo. Mas beleza. Comecei a armazenar cobre. Tem cobre armazenado aqui. Vamos pegar mais um pouquinho de cobre. Então a gente já começa a fabricar aqui mais um pouco desses daqui. Fazer mais 5. Fazer mais 10 aqui desse aqui. Que vai dar 30, né? Que é 3. E aí agora a gente continua produzindo os materiais pra extração. Então agora eu vou extrair um pouco de carvão. Pode ver que minha energia tá começando a ir pro saco ali. Então aqui eu tenho o carvão. Então eu vou produzir agora aqui a fonte de car... A... A extratora, né? Fazer mais uma extratora. Limba. Então eu vou precisar disso, disso. Vou precisar de mais energia. Então eu vou fazer mais uma turbina de vento. Tá? E aí com tudo isso aqui eu já posso começar a produzir os materiais necessários pra fazer a pesquisa. Pesquisa manual ali, ó. Então eu venho aqui e já põe na fila aqui, ó. Tem que produzir 8 dessas. Então 8 dessas são 4 vezes. E a mola magnética eu tenho que produzir 8 também. Então são 4 também. Vai dar 8. Limba, produzindo. Beleza. Estamos armazenando aí cobre, armazenando ferro. É um jogo complexo no início. Ele não é complexo. Ele é fácil. Ele é simples. Mas tem muita informação na tela. O cara não para de falar. Entendeu? A lore do jogo acaba te distraindo muito. Mas beleza. Esse aqui foi um episódio pra apresentar o jogo. Tá? Vocês curtiram? Querem ver continuando? Tá? Deixa aí seu like. Deixa um comentário. Tá? Comenta aí o que você achou do jogo. Tá? Se você comprou. Se você tá achando bacana. Se você tá bem na frente, bem avançado. Comenta aí também. Tá? O que você tá achando do jogo mais pra frente. Tá? E eu esqueci de comentar com vocês. Dá pra ver lá em cima as estrelas que tem em volta. As estrelas e os planetas. Dá pra olhar. Tá vendo? Pro espaço e ver. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Se tiver, né? Se vocês gostarem. Valeu. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma